Bom, Clay Thompson pra mim, ele é o melhor arremessador da NBA, cara. Olha aí. Ó, caiu. 5 pontos pra ele. Só errou uma no primeiro rec. Ó, caiu. 5 pontos pra ele. Só errou uma no primeiro rec. Ó, caiu. 5 pontos pra ele. Só errou uma no primeiro rec. O que é? Olá, pessoal, e a gente vai para a NBA 3-Point Contest. O 2K Sports. Can't wait for this. Ernie Johnson, Shaquille O'Neal, and Kenny the Jet Smith. O que um incrível field we have for this year's competition. O deadliest sharpshooters in the league. E as much pride as all these players take in their 3-Point shooting, I have a feeling this contest could get heated. The first player to ever win this contest, Larry Bird. Won it three times in a row. Kenny, who have been some of your favorite competitors in the battle from beyond the arc? Wow. I would say my favorite guys, Craig Hodges. Oh. Oof. Remember what Craig Hodges did in 1991? Nineteen in a row. Nineteen straight. Nineteen straight threes in a row. That guy shot the lights out. I was going to name Mark Price, but he beat me in 93, so I'm not going to name him. I'm going to name my teammate Nick Anderson. I saw him compete in Orlando in 1995. That'll do it for us. Thanks for tuning in. Salve, salve, galera. Beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal. De volta com o All-Star Game da NBA. All-Star Weekend, na verdade. A semana do All-Star Game, porque estamos com o desafio de três pontos. Kai Irving, Damian Lillard, Kai Lowry e ele, o brinquedinho assassino, Stephen Curry, serão os nossos adversários aqui pra ver quem é o melhor arremessador de três pontos da NBA. Cara, eu falo pra vocês que eu estou um pouquinho confiante. Nunca tive um jogador que arremessasse tão bem como o Anthony Cain. Nem o CJ, nem o Timo, nem ninguém. E olha que eu já participei desse torneio aqui várias vezes e sem dúvidas esse ano é o ano que eu estou mais confiante pra ganhar, pelo menos pra disputar lá em cima. Então a gente vai ver primeiro o Stephen Curry, né? Pra quem não sabe como é que funciona aí, são desafios de três pontos, então são cinco hacks, né? Que eles chamam que essas bolas laranjas valem um ponto e as bolas coloridas valem dois pontos. Então você tem que acertar dentro de um minuto o maior número de pontos que você conseguir. O Stephen Curry conseguiu então aí dois pontos no primeiro hack, né? Três pontos já pra ele. Tem que ficar de olho, né? São duas rodadas, então a primeira rodada passam apenas três pra final e aí depois sai o vencedor. Se rolar empate, tem um desempate aí, se eu não me engano, com 30 segundos, né? Como eu falei, eu já joguei isso aqui várias vezes, mas nunca ganhei, se eu não me engano. É muito difícil. Mas esse ano eu andei vendo no YouTube antes de jogar isso aqui, é claro, por quê? Porque eu tenho uma chance de ganhar esse ano, então eu queria chegar preparado, né? Porque só dá pra jogar uma vez. Se você quiser jogar a semana do All-Star Game, você começa um My League no NBA 2K e aí simula até a semana do All-Star Game, que aí você consegue jogar todos os eventos, controlando todo mundo, inclusive, né? Mas enfim, eu andei vendo no YouTube justamente pra eu chegar aqui preparado pra jogar. Então, vimos aí que o Stephen Curry fez 17 pontos, né? Se eu não me engano ali. Então tem aí o Kyle Lowry. Já no primeiro hack, errou as duas primeiras. Um ponto pra ele. Três pontos pro Kyle Lowry. É claro que é sempre muito importante, né? O mais importante é acertar essas bolas coloridas, né? Porque aí você ganha mais pontos. O último hack, se vocês não perceberam, são só de bolas coloridas, olha lá, tá vendo? Então se eu acertar ali três, quatro bolas, cara, é chance grande de ganhar esse torneio aqui hoje. Eu tô realmente, cara, animado pra ganhar, velho. Eu acho que eu tenho muitas chances pra ganhar hoje, porque o arremesso do moleque é muito bom, vocês veem aí durante os vídeos, né? Tô com um fio de gol muito interessante. E, cara, nunca tive um arremessador melhor de três pontos como o Anthony Kane. Então dez pontos aí pro menino Kyle Lowry. Vai errando várias, Kyle Lowry. Não vai passar pro segundo round não, hein? Doze pontos pra ele. Doze pontos pro menino Kyle Lowry aí do Toronto Raptors. Vamos ver agora o Clay Thompson. Ah, Clay Thompson? Clay Thompson não tava lá naquela apresentação no começo, né? Ele tava e eu não vi. Acho que ele não tava não, hein? Bom, Clay Thompson, pra mim, ele é o melhor arremessador da NBA, cara. Olha aí. Ó, caiu. Cinco pontos pra ele. Só errou uma no primeiro hack. Pra mim, ele é o melhor arremessador da NBA atualmente. Já falei isso várias vezes. E ele já ganhou duas vezes do Stephen Curry, né? Essa... Esse torneio aqui na vida real, se eu não me engano, né? Acho que foram duas vezes, sim. Não corrija bem se eu estiver errado. Sete pontos pro... Olha, cara, ZK. ZK e o Clay Thompson. Acho que eu ziquei o Clay Thompson. Oito pontos pra ele. Agora ele tem que acertar todos, né? Ó. Errou. Dez. 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 Dez pontos pro Clay Thompson. Eu dei uma pequena zicada. O Stephen Curry tirou 17, né? Se eu bem me lembro. Tem o Damian Lillard agora. Depois tem o Irving. E depois somos nós a arremessar. Então vamos lá dar uma olhada no Damian Lillard. Olha o Lillard. Lillard não tá pra brincadeira não, hein? Olha, acertou o último. Quatro pontos pro Damian Lillard. Os torneios aqui são sempre bem legais de participar da semana do All-Star Game, né? Como é que faz pra participar da maior carreira, cara? Eu não sei se tem um número exato pra você fazer, mas você tem que arremessar bastante bolas de três pontos e acertar, né, cara? Obviamente que aí você é convidado, porque durante a temporada eles não mostram quem vai ser convidado. Então é meio que na sorte. É claro que tem um número que você precisa atingir, mas eu não sei exatamente qual é esse número. Talvez duas bolas por jogo, três bolas por jogo, talvez. Não sei. Com um fio de gol alto, né? Tipo, acima de 38%. Pode ser. Não sei. Confesso que eu nunca li muito isso por aí, não. Tá aí o Kai Irving, do Boston Celtics. Irving. Vai pro seu primeiro hack. Acertou o primeiro. Um ponto. Um ponto pro Irving. Se eu fizer 15 pontos, eu já passo pro segundo round, né? Todo mundo ali nivelando acima de 10 ali, mais ou menos. Olha o Irving. Subindo o nível. Olha o Irving subindo o nível. Irrô. Bom, ele só acertou uma colorida, né? Até agora. Seis pontos pro Irving. E no meu caso, eu tô bem feliz que o último hack são as bolas coloridas, porque dali é que é onde eu arremesso melhor. Bola de 3 pontos. Então, vamos ver se eu consigo acertar, né? Nos 3, eu acerto muito dali. Vamos ver se eu consigo aí me sair bem. 11 pontos pro Irving, hein? Dali de onde ele tá arremessando agora, é de onde eu arremesso melhor. Olha o Irving. 15. 15. 15 pro Irving. 15 pontos. Então sim, agora vamos concentrar, já falei muito, minha vez de arremessar. Vamos lá. Eu sei que é um arremesso normal de jogo, né? Então, tem mais chance de acertar. Bom. Vamos lá. Eu não vou nem olhar pra cesta, galera. Eu vou olhar só pro arremesso. Beleza? 3, né? 3 pontos. Não tô nem vendo se a bola tá caindo, não. 5 pontos. Vambora. Tô só olhando ali pro release. 5 pontos. Isso, garoto. Boa, garoto. 6 pontos, hein? 6 pontos. Tô nem olhando pra bola, hein? Boa, garoto. Release perfeito. Calma. Concentração. Boa, garoto. Boa, garoto. Na bola colorida. 10 pontos. Boa. Bora. Boa. Release perfeito. Boa. Release perfeito. 14 pontos, hein? Bora daqui com muita calma. Com muita calma. Com muita calma. Doutrinando. Com muita... Calma, doutrinando, na última bola. 20 pontos pro menino Anthony. 20 pontos pra ele. É, cara. Assumimos a liderança. Passamos aí pro segundo round, então, com o Stephen Curry e com o Kai Irving. Vai ser uma senhora batalha. O Irving vai primeiro. Agora, quem ganhar é campeão, hein? Quem ganhar é campeão do torneio de 3 pontos. Quem fizer mais pontos, né? Quem fizer mais pontos, né? É verdade. Vambora. Vambora. Acertou 2 só, hein? Só acertou 2 o Irving, hein? A média é ter que acertar pelo menos 3 bolas pro hack. E aí, tu já fica com uma grande chance de ganhar. Eu falei pra vocês, né, cara? O último hack ali, o colorido, é da onde eu acerto mais, cara. Porque quando tem treino, é da onde eu treino mais. Vocês já viram várias vezes no canal eu treinando arremessos dali, né? Pra vocês verem como treinar vale a pena, né, mano? 4 pontos pro Irving só. Ele levou todos no hack 2, hein? Tá zicado, Irving. 8 pontos. Ih, 10. 10. 10. 10. 12 pontos pro Irving. Vambora. Stephen Curry. O brinquedo assassino tá com 31 pontos por jogo, meu Deus. A batalha é com ele, né? Não tem jeito, ele fez 17 na primeira rodada. Olha aí, ó. Ele é brabo. Ele é brabo. Meu Deus. Meu Deus. Ih, aí não tem como. E isso, cara? Aí não tem como, cara. Que isso? Tem que zicar. Tem que zicar. Tem que zicar o Stephen Curry. Acertou. 11 pontos. Olha o Curry, cara. Fez um hack perfeito. Boa. 13 pontos. Agora é brabo, né? Agora... Agora 15. 17. 17. 17 pontos pro Stephen Curry. Vambora. Agora concentração. Concentração. Vamos lá, menino, Anthony. Representa, garoto. Bora. Perfeito. Não sai perfeito. Ai. Ai, não sai perfeito. Boa, boa. Perfeito na colorida. 4 pontos. Vamos. Opa. Ah. Opa. Opa. Eita. 3 releases perfeitos seguidos. 9 pontos. Bora. Temos chance, hein? Ai. Não sai perfeito. Boa, garoto. Perfeito agora. Perfeito. Ai. Droga. 11 pontos, hein? Boa, garoto. Ai. Boa. Relícia perfeita. Cai, 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 cai. Ai. 13 pontos. É agora, hein? Concentra. Concentra. Caiu. Concentra. Empatou, hein? Concentra. Concentra. Pra vitória. Pra vitória. Pra vitória no torneio de 3 pontos. Na vitória do menino Anthony Kane no torneio de 3 pontos. 20 e 3 pontos. 20 e 3 pontos contra 17 do Curry e 12 do Irving. Vitória no torneio de 3 pontos que eu falei, cara. A última ali é onde eu tinha mais chance. Porque é onde eu arremesso toda hora. Sempre no treino. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não vai ter nenhum troféu. Não vai ter nenhuma festa, infelizmente, né? A Tio King não muda isso. Não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre com o seu like e o seu comentário, que é sempre muito importante. Nos vemos no próximo. Valeu. E fui campeão do torneio de 3 pontos.